Agora a GSTV, o último destaque dessa série. O destaque dessa partida ficou com quem? Olha, Dossi, esse jogo, mais uma vez, assim como no jogo anterior, ele era o cara que o time estava jogando em tudo. Robô, um cara que mostrou mais uma vez nessa série, que é mais uma dessas referências do time do Flamengo. O que não foi fácil durante toda essa trajetória é disputar a função de recurso com o Shrimp, com o BRTT, mas hoje o Robô é uma arma e é uma opção muito forte, muito bem servida para o time do Flamengo. Colocou ele de novo no campeão de recurso, um campeão que é um flex entre ele e a rota do meio e mostrou um bom trabalho. Então é isso, GSTV, muito obrigado. Eu que agradeço, Dossi, muito bom estar aqui com você. Muito bom estar aqui com todo mundo, é isso aí, galera. Não teria jeito melhor de terminar essa etapa do que com essa série alucinante. Parabéns pelo título Flamengo, boa sorte no Mundial. Parabéns para a INTZ também, vendeu caro demais essa derrota. Olha, na segunda-feira todo o time campeão vai estar no Depois do Nexus, debatendo cada lance dessa final. Com o Tichinha na quarta, tem League News em especial sobre Flamengo e INTZ. E a gente tem um encontro marcado no próximo dia 21 com a série de promoção entre CNB e VivoCade. Muito obrigado a todos que assistiram, mandaram mensagem. Obrigado para essa galera maravilhosa que torceu muito, fez muito barulho aqui na Genesse Arena. Olha, é por vocês que a gente trabalha para evoluir sempre. O cenário de esporte só tem a crescer cada vez mais com a presença de todos vocês. Muito obrigado a todo mundo, um ótimo final de semana. Eu, claro, sempre te espero. Alamás e tchau, tchau.